Ediguinha, deixa eu te perguntar, é, pede que o Paulo Gomes imita a Arara pra mim, por favor. Não, é, olha, a Catrícia é travesti, o Paulo Gomes, olha aí. Eu faço, não tem problema nenhum. Vai, é, então faz. Ah! Pra você. Nossa senhora, gente, você... Que vergonha, né, que vergonha, né, que vergonha dessa Arara, viu, meu?